11 horas e 41 minutos, voltamos com o programa Contraponto a Voz do Povo e com 14 graus de temperatura, nós estamos com dois entrevistados aqui hoje com preocupações muito parecidas, primeiro o presidente do Conselho de Desenvolvimento e Social de Foz do Iguaçu, eu já falo com o Codefosa, já chamo o Rony que está aqui comigo antes eu quero ouvir a Rose, ela é moradora lá da Vila Borges, é isso Rose, bom dia? sim, sou moradora daqui da Vila Borges diga lá então é gente, eu queria só fazer um apelo para vocês, eu tenho dois pedidos a minha filha tem problema de deficiência grave, ela está precisando do remédio controlado dela neolepetil 4%, são 12 vidros, dá 300 reais e sem esse remédio ela pode entrar em óbito e a Secretaria da Saúde e a farmácia de lá não me for merecer o remédio está nas mãos do Ministério Público, só que eu preciso urgente desse remédio ela já não tem mais para tomar é neolepetil, dona Rosa? neolepetil 4% como é que é 4%? são 12 vidros 12 vidros que custam 300 reais? custa 300 reais os 12 vidros entendi, e o município fornecia isso? como que é? fornecia, daí pararam de fornecer, entrei com pedido no Ministério Público o promotor de lá, o Alvará, para eles poderem fornecer e a partir de segunda-feira não forneceram mais dizem que mandaram um papel para a Prefeitura assinar, a Prefeitura não assinou a criança está sem a medicação e ela sem a medicação, ela pode vir a óbito qual é a doença que ela tem? ela tem deficiência mental, autismo, deficiência motora, ela... agora ela ficou cega, já tem um ano que ela está cega qual que é a idade dela, dona Rosa? ela tem 15 anos, mas a mente dela é de um bebê de um ano entendi, e a senhora buscava onde esse medicamento? lá na farmácia da Secretaria de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde? isso todo mês a senhora ia lá? todo, é, cada 25 dias eu tenho que buscar 12 vidros e qual que foi a última vez que a senhora foi e foi informada que não havia mais? a última vez que eu peguei tem 20 dias há 20 dias foi informada que não tem mais? não tem, e agora acionei o Ministério Público, como o caso está na mão deles e agora eles deram 10 dias, e hoje eles iam enviar um ofício para eles e esse prazo de 10 dias vem-se quando? vem-se daqui duas semanas daqui duas semanas ainda tem, né? só que a senhora não tem mais o remédio não tenho mais o remédio, ela pode entrar em óbito é um caso de urgência, né? é um caso de urgência e ontem fui dar banho nela aqui no meu banheiro e pegou fogo na fiação porque os fios são muito finos e eu queria saber se alguém também poderia doar os fios de instalação de banheiro que na hora que eu tirei ela praticamente quase pegou fogo no banheiro se pegasse fogo ia matar nós duas queimadas meu Deus, eu não sei né, se a nona regional também resolve esse tipo de problema de remedicamento a gente vai ver aqui com a nona regional também dona Rosa, deixa o seu telefone com o Robinho não desliga o telefone o Robinho está na técnica com a gente ele vai pegar o seu telefone para dar uma resposta, tá bom? ok então obrigado pela audiência são 11h44 esses relatos, Rony são diários aqui ontem a gente falou da paralisação de serviços em 10 postos de saúde por causa de higiene por falta de lixo mesmo nos postos que não são juntados há 5 dias já agora 6 e a própria limpeza a própria limpeza do estabelecimento e daí é lixo hospitalar não é questão de folha no chão é lixo de postos de saúde e outras pessoas ligaram também relatando outros problemas e agora a dona Rosa com esse problema certo falta de identificamento isso é diário, constante e a nossa pauta hoje discute um pouco os problemas de Foz do Iguaçu com o Rony Tempo que é presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz ele foi divulgado ontem uma nota o Codefoz divulgou uma nota da diretoria que está sendo divulgada sobre a conjuntura política de Foz do Iguaçu eu vou ler a nota e também conosco está o Fernando José Martins que é diretor da União Oeste Campos de Foz do Iguaçu a União Oeste criou um fórum de comunidade que pretende reunir entidades da cidade diretor para discutir os problemas de Foz inclusive esses imagino eu e deixa eu ler a nota então do Codefoz uma nota pública que foi enviada ontem à noite e diz o seguinte o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu Codefoz vem a público se manifestar sobre a conjuntura política de Foz do Iguaçu neste momento em que agentes do poder público municipal estão sendo alvo de investigações e apurações sobre possíveis práticas ilegais e criminosas número 1 considerando que a emissão deste colegiado é contribuir a missão deste colegiado é contribuir para promover o desenvolvimento sustentável de Foz do Iguaçu de forma democrática e plural e em respeito à cidadania o Codefoz externo é seu total apoio aos órgãos responsáveis pela missão de trazer à luz aos fatos que atentam contra os princípios da moralidade ética e transparência na gestão dos recursos públicos número 2 o Codefoz entende que a corrupção e a aplicação irregular dos recursos orçamentários restringem a qualidade dos serviços públicos prestados à população e comprometem o desenvolvimento da comunidade por isso defende uma apuração rigorosa dos fatos noticiados e que os culpados sejam responsabilizados com as penas previstas em leis e mais do que isso que a punição inclua a restituição aos cofres municipais dos valores envolvidos nos atos ilícitos número 3 por fim o Codefoz manifesta o desejo de que a atual crise tenha um desfecho exemplar e que isso ocorra no menor prazo possível para que a população não seja ainda mais prejudicada com o comprometimento e até mesmo a paralisia dos serviços públicos 11h46 o Eli está na linha com a gente Eli Silva está por onde? Bom dia Bom dia Bom dia Dante ouvintes do Contraponto nós estamos aqui ao vivo na reunião do Comus neste exato momento em que acabou a poucos instantes aqui Dante uma explanação do Rogério Soares que é o diretor presidente do Costa Cavalcante ele fez uma explanação e falando aqui a respeito dos problemas do Costa Cavalcante eu vou até aproveitar a presença aqui porque deu uma pequena pausa aqui o Ademir Danona Regional está por aqui também Ademir primeiramente bom dia obrigado por atender aqui a Rádio Cultura você acompanhou atentamente ali essa explanação do Rogério Soares como é que está a situação o que você viu nessa explanação bom dia bom dia foi uma explanação muito bem feita ele mostrou os números reais do Costa Cavalcante falou sobre essa nova nova contratualização com o Estado desde o ano passado disse que graças a essa contratualização o hospital continua atendendo o SUS se não teria parado falou sobre essa dívida dos 24 milhões que a partir do momento que há uma decisão judicial e cada município cumprir a forma do município cumprir nós entendemos que hoje já não é mais o dinheiro SUS porque os repasses acontecidos durante todo aquele período vieram no fundo a fundo logicamente o município tem toda a dificuldade do excesso de serviços excesso de custos e com repasse pequeno da União que hoje representa cerca de 40% do financiamento do SUS e coisa de 8, 10 anos atrás era 70% então isso tudo é uma dificuldade do município e tem também problema de gestão ninguém hoje aqui é cego para dizer que não tem problema de gestão o Estado hoje com o mesmo recurso que vinha para o município que passou a vir para o fundo do Estado está honrando religiosamente com o seu compromisso com o Costa Cavalcante que eram 2.290.000 reais só que custa hoje em torno de 2.700 que é o que já custava essa diferença o Estado banca com o seu recurso próprio e a coisa está funcionando o nosso diálogo com o Costa Cavalcante e aqui com o Muz sempre foi um diálogo muito interessante bem pontual e a gente não tem problema nenhum de relacionamento essa situação toda que acontece no município quem tem que responder logicamente é o gestor municipal mas nós também somos parceiros do município e estamos prontos sempre para apoiar quanto for possível e essa dívida agora? essa dívida quem tem que responder infelizmente como eu disse é o gestor não é uma dívida do Estado o Estado a partir do momento que assumiu no dia 2 de fevereiro do ano passado vem honrando religiosamente com o seu compromisso não só nos repassos dessa teto mas também naqueles programas que o Estado já tem como OSP SUS a PISUS o incremento do atendimento do mãe paranaense para o nascimento hoje o Costa Cavalcante é o segundo hospital do Paraná em nascimentos então só tem um hospital em Curitiba que tem mais nascimentos de crianças do que o Costa Cavalcante isso para nós é uma honra mas ao mesmo tempo é um compromisso que fica cada vez maior e o custo de sair na nossa porta Obrigado Ademir Obrigado por participar com a gente aqui ao vivo Dante a reunião do Comus está acabando agora daqui a pouquinho eu volto novamente aqui no Contraponto a gente vai adentrar ali na reunião para pegar mais informações e trazer para o ouvinte da Rádio Cultura a respeito de tudo isso que foi discutido hoje principalmente com relação aos postos de saúde com relação a questão de limpeza que você estava falando há poucos instantes aí também e que foi discutido aqui na reunião do Comus Ok Dante? Ok então Eri acompanhando aí a reunião do Comus que já começa são 11h50 então eu li a nota pública divulgada pelo Codefós ontem preocupado com a situação de Foz Rony Tempe presidente do Codefós obrigado pela presença aqui mais uma vez Ok bom dia a todos da mesa aos ouvintes Por que o Codefós decidiu agora né ontem emitir essa nota pública e a população? Não é de agora a gente não é que estava sendo cobrado não é função do Codefós atuar politicamente em causas que existem todos aí a estrutura política existe só que O Codefós é a partidária Exatamente é a partidária eu não tenho ligação política nenhuma é uma obrigação do presidente do conselho não ter ligação partidária até para não ter vínculo com grupos ou interesses que não sejam da comunidade né só que como a gente vem sofrendo e todas as entidades que fazem parte do Codefós sofrem junto com esta condição que o município se encontra e tudo que está acontecendo a gente achou por bem lógico expor essa nossa opinião como mesa diretora e conselho até para dar apoio justamente para as entidades as instituições que tem o dever de cumprir com a justiça com a ética e com a moralidade que está acontecendo o Ministério Público a Polícia Federal e agora hoje a Câmara dos Vereadores que são montados e tem a função específica para isso que façam a sua parte da melhor maneira possível não que não esteja sendo feita mas eu acho que esse apoio sempre é bem vindo como está acontecendo na política brasileira onde a justiça e o Ministério Público pedem apoio da população o Codefós faz parte da população com as suas entidades então a gente achou por bem dar esse apoio e exigir que tenham tomado as providências o mais rápido possível porque a gente que tem empresa e trabalha e gera empregos e impostos está sofrendo muito com isso a cidade está parada no que diz respeito ao andamento das nossas funções eu acho que está todo mundo sofrendo e que isso não se prolongue por isso essa nota para que os agentes que tenham nas mãos o poder de fazer de tomar as decisões sempre cumprindo com a ética dando claro que a gente não está julgando ninguém não tem nem como eu acho que o que está saindo aí na imprensa e tudo tem um embasamento não é a função nossa de julgar pessoas de se tomar partido mas realmente quem tenha que pagar pelo que fez que pague e quem não tiver que seja excluído da lista ou não para que realmente fique as claras que as pessoas que estão fazendo o prejuízo para o município primeiro que devolvam essa verba que está faltando que a gente está ouvindo aqui depoimentos em toda a cidade na saúde principalmente e que seja retomada a normalidade com novas pessoas com ética fazendo com que nosso município volte ao caminho nós temos um município fantástico para trabalhar para viver não merecemos estar passando por isso é isso que a gente tem por isso essa nota a nota ressalta desvio de dinheiro público é o que a gente vê na imprensa segundo a polícia exatamente segundo a polícia como sempre mas há muitas evidências senão não teria tanta gente reclusa e processada eu acho que é isso que a gente quer que as coisas realmente tomem o seu rumo e que as decisões sejam tomadas o mais rápido possível porque quanto mais se alonga isso o maior prejuízo para a população em primeiro lugar para as empresas para a cidade como um todo a gente pelo conselho do desenvolvimento trabalha com projetos pequenos ou grandes de grande porte atrai empresas convida pessoas para fazer investimento na nossa cidade e fica muito chato quando a gente recebe pessoas aqui e as coisas não andam como está agora infelizmente isso está acontecendo então por isso essa nota de apoio às instituições para que seja tomado as providências o mais rápido possível para que se dê de volta a normalidade 11h54 programa Contraponto quero cumprimentar Fernando José Martins que é diretor da Universidade Estadual do Oeste do Paranacampus de Foz do Iguaçu diretor Fernando obrigado pela presença eu que agradeço bom dia bom dia ouvintes bom dia aos colegas da mesa a União criou um fórum na comunidade para debater os problemas com várias entidades da sociedade o que exatamente esse fórum vai tratar e como ele está sendo formado nós estamos no processo de formação do fórum da comunidade a ideia é trazer a comunidade da sociedade civil organizada em todos os seus aspectos inclusive políticos partidos políticos representações políticas organizações institucionais e não governamentais para que nós possamos fazer um circuito de interdependência ou seja resolver os problemas ajudar a resolver os problemas da sociedade que também são problemas da universidade por exemplo acredito que nós vamos trabalhar fortemente agora nesse período político que nós atravessamos desde a crise até as eleições que eu acredito que tem uma ligação direta e nosso papel enquanto universidade é promover uma leitura crítica social e promover o debate de ideias a fim de que a universidade possa tensionar naquilo que mais afeta a sua atuação por exemplo o debate sobre educação o debate sobre a educação infantil que eu acredito que em Foz está atravessando um período calamitoso na educação infantil com as creches com a ausência de creche para a população em que medida nós podemos contribuir com isso no debate e o primeiro que é essencial é fomentar o debate político nós atravessamos um momento social de repulsa aos políticos que não deve ser ligado a repulsa à política nós temos enquanto cidadãos somos seres políticos e se nós tratarmos a política dessa forma como nós estamos tratando os políticos daí o barco fica a deriva nós não conseguimos não conseguiremos consertar acredito que a função da universidade também passa por essa demanda retomar o debate político no que tange a verdadeira política e é isso é nosso objeto de estudo e tem que ser também objeto de trabalho social além das obrigações de uma universidade além do ensino de educação do ensino superior é também se envolver com os problemas da sociedade onde ela atua agora esse fora ele vai ser focado em educação ou ele é mais amplo que isso? ele é mais amplo nós temos a perspectiva de fazer câmaras técnicas nós nos inspiramos muito nós participamos do Codefos em Constituição e nos inspiramos também no Codefos para montar essa dinâmica de câmaras técnicas para assuntos específicos e de sessões plenárias para debater assuntos gerais que tenham interesse tanto da universidade quanto da sociedade a ideia é que nós trazer para o fórum debates que sejam demandas nossas emergentes mas que tenham abrangência social eu sempre citei bastante no lançamento do fórum a questão da segurança pública nós temos problemas naquela região da cidade com segurança no interior do campus por exemplo diminuiu bastante acredito que nossos agentes de segurança que são patrimoniais agiram efetivamente ali houve uma diminuição em contraste com o aumento do roubo de carros por exemplo da cidade nós temos um aumento nos dados e ali no campus a gente teve uma diminuição pois bem se fosse ao contrário não há condições de nós fazermos o debate da segurança pública no campus sem discutir a segurança pública da cidade porque o campus não é uma ilha e a universidade não é uma ilha a gente não pode atacar o problema efetivamente dentro dos muros do campus se não atacamos o problema na região do jardim universitário da vila C do cidade 9 e assim por diante são 158 eu já vou passar para o Enes mas antes Júlio estão pedindo para você repetir a cotação do dólar aqui que você falou anteriormente no Paraguai hoje cotação 3,39 no Paraguai na bolsa de valores 3,33 3,33 que daí é quando você passar o cartão esse tipo de cotação 11,58 o Enes Mendes da Rocha Presidente Rony olhando essa nota pública do Cordefoss já sobressai de imediato a preocupação com os rumos que a cidade está tomando são pessoas investigadas pessoas que ocuparam ocupam cargos de destaque na administração algumas delas presas quer dizer a cidade ela vive um drama colossal obras paradas e obras paradas a gente sabe que ela fica mais cara cada vez que o tempo vai consumindo ela fica mais cara e outra coisa a cidade engessa e para recuperar isso aqui vai algum tempo e um trabalho imenso disso aqui nós temos um orçamento que ele é muitos municípios invejam o orçamento de Foz do Iguaçu exatamente pela grandiosidade do orçamento mas o que está atrás de um grande orçamento é a grandiosidade de obras que tem que ser mantidas compromissos que devem ser pagos a gente está notando aqui que os pagamentos eles não estão sendo efetivados no seu tempo certo gerando inclusive ações de promotores de juízes enfim que não é o bom para ninguém e o espírito da nota é praticamente o espírito do mais singelo morador de Foz do Iguaçu ao maior empresário que se preocupa com isso porque se a cidade vai bem as empresas vão bem os empregados vão bem e a família vai bem eu acho que tudo isso está é como disse ali o o diretor Fernando uma empresa não é uma uma ilha numa cidade está tudo conjugado está tudo interligado essa preocupação toda presidente as vésperas de um pleito municipal chega inclusive a empanar o o pleito de outubro parece que não vai ter eleição que a coisa está toda assim distante das pessoas e a eleição municipal é aquela que mexe com todo mundo é diferente de uma eleição para presidente para governar ela mexe com todo mundo qual é a sua perspectiva como presidente do Codefosa a mudança desta situação que foi levantada pelo próprio Codefosa então é realmente muito boa essa tua colocação e infelizmente acontece isso não está acontecendo em Foz a gente está vendo a operação que tem no estado do Paraná com os auditores da receita estadual o Brasil todo a cada manhã você tem uma nova operação acontecendo isso acontece no Brasil como um todo mas eu quero citar um discurso que teve na minha posse no Codefosa onde o presidente Rainer da Faciap comentou e é bom a gente lembrar disso e também corroborando com a ideia do diretor Fernando da União Oeste que as pessoas não deixem de pensar na política como a única coisa ou a melhor coisa para se resolver os problemas quero parabenizar por esse fórum que a gente também sente a falta o Codefosa reúne entidades então são representantes de entidades que participam pensando na cidade para os próximos 30, 40 anos mas o dia a dia não existe hoje em Foz de Iguaçu um fórum onde as pessoas possam participar como pessoa física tem muita gente que me procura como eu posso participar do Codefosa só por entidade nesse fórum da União Oeste que eu estou vendo é a forma perfeita e apesar de tudo que está acontecendo essas notícias que tem aí citando o discurso do presidente Rainer na minha posse a gente consegue mudar o nosso país através das nossas comunidades então eu não consigo hoje ir lá em Brasília e mudar alguma coisa sendo representantes deputados federais senadores que já são eleitos para isso mas aqui em Foz de Iguaçu eu consigo eu estou fazendo minha parte como presidente do Codefosa e as pessoas podem fazer participando desse fórum discutindo segurança educação saúde cada um com a sua dificuldade e a partir daí saírem lideranças que tenham realmente comprometimento com a população com ética coisa que eu fazia quando no meu tempo de faculdade é 30 anos atrás eu acho que passou um período que houve uma carência de lideranças novas representantes da população e uma coisa boa que eu tenho visto nesses últimos dias está para sair logo em seguida a lista dos candidatos a vereadores tenho visto muita gente boa amigos meus me procurando eu ficava esperando que as coisas acontecessem eu votava em alguém para resolver as coisas para mim agora eu decidi vou me candidatar a vereador eu tenho três amigos já que eu estimo a confiança depois vou ter que votar em um dos três provavelmente mas são pessoas que não faziam parte da política mas como o professor Fernando comentou eles acharam a oportunidade de ajudar a mudar a cidade eu acho que nesse momento onde passa-se toda essa dificuldade que está aí tem muita gente boa que não fazia parte terceirizava essa função para alguém e realmente infelizmente não é só em Fosma no Brasil todo nós estamos carecendo de pessoas novas que a política é a única forma que temos nós vivemos no país democrático é a participação realmente mas com qualidade então eu acho que nesse momento a população a gente sempre fala nisso na hora de votar até campanhas vote certo vote bem mais do que nunca a população precisa ter a consciência da importância dos políticos na estrutura na condução no nosso município tanto para prefeito como para vereador realmente essa análise mas muito com muito carinho mesmo para que os representantes que estejam e depois os que vão colocar as pessoas de destaque na direção do executivo como acontece agora que sejam pessoas mais do bem para que nosso município volte a ter a seriedade e o progresso que sempre teve o diretor Fernando a semana passada nós fizemos aqui no encontro de ideias aparentes como nós estamos conversando agora porque é essa conversa que exatamente aqui o ouvinte também participa e ele sabe exatamente da necessidade de trabalharmos esse assunto aqui para que ele tenha o máximo de informação o pastor Juliano é isso né Julio do observatório social ele falou aqui do acompanhamento de muitas licitações que o município faz por necessidade em várias áreas da administração mas ele foi sabatinado pelo Dante e o Dante cravou uns pregos nele e ele os exemplos como é que pode alguma coisa ser feita assim em áreas áreas digamos assim extremamente delicadas como a saúde ele citou um caso de uma ampola de um determinado medicamento que estava a cotação estava a um real ou sete reais não a ampola do medicamento na média né no mercado ele custa trinta e nove centavos o hospital municipal comprava por sete reais por sete reais a seringa é que custa trinta e dois centavos e ela é comprada por um real pois é o senhor veja que são exemplos a coisa é majorada mais de mil por cento o o que é que leva um sujeito a fazer isso dentro de um de uma área como a saúde né porque não se compra uma ampola não se compra um comprimido se compra milhares disso né então o buraco que ele faz na economia do município a cada licitação dessa e que passaria desapercebido né se não tivesse uma observação neutra externa e sem nenhum vínculo político com a administração o que é que leva um cidadão a fazer esse tipo de sacanagem nossa pergunta bem difícil mas é o cerne do debate que está no país hoje como o Rony vinha dizendo anteriormente a corrupção é um é um elemento gritante da política e é o que o que leva a acontecer esse tipo de anomalia no sistema e nesse sentido acredito que nós temos enquanto universidade um compromisso muito grande de fazer pensar e entender e compreender e principalmente socializar os mecanismos que estão por trás quando você fala de licitação nós temos aqui um entendimento até próximo por estar em contato mas o cidadão que aquela aquela senhora que ligou aqui agora há pouco muito provavelmente não sabe o que é a licitação não sabe qual que é o 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 diário o 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 que escancara o que está acontecendo no país todo, que é a maldita corrupção. Esse exemplo que você traz é uma amostra evidente de como se corrompe, ou seja, como o sistema é corrupto no interior de todos os seus mecanismos burocratizantes que você tem do Estado para fazer a coisa pública andar. Se você, um caso desse, muito provavelmente auditado ou investigado pelos órgãos de segurança, não vai ter problema. Foi licitado, foi seguir os prazos legais, a concorrência foi aberta e assim por diante. É muito difícil, nesse caso pontual, você identificar a corrupção. Mas, para qualquer cidadão comum que vê a discrepância e o preço, sabe que tem maracutaia aí. Então, nós temos que apurar esses mecanismos. E aí, enquanto você falava, eu estava aqui refletindo. Nós temos que colocar no debate, temos que fazer o contraponto do local, do pontual desses casos, e o debate mais sério no âmbito nacional. Nós temos um surto de moralidade, vamos assim dizer, que atravessa o país. Mas, veja, nós não discutimos, nós aqui, e muito menos os políticos lá em Brasília, discute-se reforma política. Se repetir, o Rony trazia para nós aqui a necessidade de novas pessoas, mas se nós não mudarmos o sistema de escolha, o sistema político, a organização, a tendência de se repetir a velha política que está aí é muito grande, porque a pessoa vai ser vereador, prefeito, deputado e assim por diante, embasada principalmente no poderio econômico. Hoje não se faz política sem dinheiro por conta da estrutura política nacional. E isso é preciso se discutir para nós mudarmos o sistema político. Da mesma forma, a questão da participação popular. O que você falava é o seguinte, como é que pode acontecer uma coisa disso? A corrupção é a palavra-chave. Mas o importante para nós é como é que coibimos a participação do povo diretamente nos processos públicos. O conselho, vocês falavam agora há pouco ao vivo, do Comus. O Comus é uma referência importantíssima de conselho gestor com a participação popular. Nós fazemos parte, enquanto União Oeste do Comus, temos assento lá no Conselho Municipal de Saúde. E esse tipo de conselho é imprescindível para marcar o controle social das atividades. E isso tinha que ser pautado e funcionado da mesma forma com a interferência da sociedade civil organizada em todos os aspectos da vida pública. Desde a merenda escolar, passando pela saúde, pela previdência, nós temos... Que conselho que nós temos para controle social da previdência? A previdência também é caótico no Estado brasileiro. E o problema é que querem regular o salário mínimo, aquele aposentado, pensionista. Não, o problema da previdência, que é, metaforicamente, o problema político, não está... É mínimo na ponta. O problema é a grande previdência. Por exemplo, um caso que tem notoriedade nacional, as aposentadorias dos governadores. Nós temos governador que tem seis meses de mandato, apresentado no Paraná e ganhando com 40 anos de idade. Quer dizer, e o salário, talvez, de um desses governadores aposentados, nesse jeito, e vamos citar, para não ser omisso em relação aos nomes, né? Mário Pereira, Orlando Pessuti, que fizeram final de mandato ali, oito meses de mandato. E recebem pensão de governador. Pensão de governador e o salário dessa pessoa de um mês, às vezes, paga quantas pensões de aposentador. E não é só que o Enes, esses dias, nos informou e nos lembrou que o ex-presidente José Sardin recebe três aposentadorias. Uma de presidente, uma de governador e a outra do quê? Senador. Senador. Senador da República. O Enes, 12 e 12, o Heraldo está na linha com a gente, que vai participar do programa. Heraldo, bom dia. Bom dia, Dante, toda a companheirada aí da mesa. Bom dia, Dante. Primeiramente, eu quero externar o meu respeito e consideração ao Rony e agora ao professor Fernando, que eu estou ouvindo. Eu estou aqui, vim visitar o meu amigo Idelmar. Eu estou no Ilê, aqui, da Sé, o Miodará, de Candomblé, o Babalorixá, Idelmar de Oxum. A gente está ouvindo aqui, professor Fernando e o Rony. Ô Dante, parabenizar vocês aí por esse abordamento sobre a questão de corrupção, de ética na política, né? E dizer, professor, aí da União Oeste, eu estou pertinho, somos vizinhos, eu estou aqui no Petrópolis, mas eu moro na Vila C. E me deixo à disposição, a rádio tem o meu telefone, para qualquer provocação nesse sentido com o povo da minha comunidade, estou à disposição para a gente chamar debate, para a gente provocar reuniões, porque quem sofre, quem sofre muito mais do que todos nós, é os bairros. A gente vê, eu não quero aqui expor gestões, mas assim, quando a gestão pública não funciona, quem mais sofre é a gente, nossa comunidade mais afastada do espaço central da cidade. Então, eu já me deixo à disposição para que a gente provoque as reuniões e fora o debate. Eu me voluntario nesse sentido aqui, Dante. E dizer assim, que eu acredito em Foz do Iguaçu, amo a minha cidade e acredito nas pessoas de bem, as pessoas de caráter. Então, Fernando, Rony, eu estendo novamente o meu respeito e consideração. Eu estou à disposição, sou um voluntário dessa luta do bem. Estou aqui no Ideomar de Oxum, aqui, é uma roça de candomblé, é um amigo da gente, que também se estende nesse sentido. E também acredito em Foz do Iguaçu. Um abraço a todos aí, boa tarde a todos. Geraldo, muito obrigado, viu? Um abraço, parabéns pela sua atuação. Professor Fernando, o Geraldo Magalhães, morador da Vila C, ele é envolvido com todo tipo de calça social. Pode sempre contar com ele, né? A Rádio Cultura, quando fez parceria para o Lar dos Velhinhos, ele esteve junto. E lá na Vila C, ele consegue juntar um povo lá, sempre nesse tipo de ações. E agora, por último, até a favor dos animais, ele está atuando, né? Que ele formou uma espécie de associação de proteção, de dó, de ver os bichinhos soltos na rua, deixados, largados, doentes. Ele também está criando alguma coisa nesse sentido também. Então, ele é uma pessoa aí se colocando à disposição para ajudar aí nesse fórum. Muitos alunos participando, diretor Fernando, do fórum já, ou mostrando a intenção aí de atuar nessa área? Ah, sim. O alunado da União Oeste, nós tivemos primeiro um lançamento do fórum e nós estamos organizando a primeira sessão plenária agora para o segundo semestre. Mas o alunado da União Oeste, seja através das suas organizações representativas, DCR, ou simplesmente como pessoa engajada, tem se mostrado muito sensível às necessidades de participação da comunidade, à necessidade de participação social, política. E nós temos muita esperança numa constituição do alunado que tem chegado à universidade. Nós temos uma mudança bastante significativa no perfil do ingresso do estudante. A juventude, de fato, nós temos uma mudança de idade, a meninada tem chegado bem mais jovem. E com esses critérios novos de acesso, nós temos uma diversificação também no público que chega para a universidade. Às vezes, pessoas que não são necessariamente em Foz do Iguaçu, com o Enem você tem acesso de gente que vem de longe para estudar em Foz. E uma camada popular também conseguindo acesso à universidade. Esse é um elemento novo que marca efetivamente a vida universitária e nos cobra também, porque a universidade tradicionalmente não tem relação, vamos assim dizer, com as camadas mais populares. A universidade brasileira, principalmente, é uma constituição de uma instituição um tanto quanto elitista. E não é só um privilégio, você falava das aposentadorias, em todos os aspectos, a universidade também. Aquela pesquisa que roda muito nas redes sociais, de cada 100 habitantes do mundo, 3 têm acesso à universidade. Se nós formos colocar em nível estatístico, é muito pouco. E, de fato, a população que mais precisa fica alheia e, com algum tipo de política afirmativa, você tem o ingresso dessa população na universidade. Muito difícil a universidade lidar com isso, porque nós não fomos preparados para lidar com esse fenômeno. E, tanto é que a causa mais aparente de contraponto, já que é o nome do programa, é a evasão do pessoal na universidade. O Caleb, nosso aluno aqui, sabe muito bem do que eu estou falando. Os últimos anos de alguns cursos têm fechado com muito pouco aluno, que o pessoal sai durante o processo. E isso... Larga, larga o curso? Abandona a evasão. Por que, professor? Quais os motivos? Você tem uma ação conjugada de motivos, mas o principal deles é a falta de estrutura, de se manter na universidade mesmo. Que tipo? Estrutura material. Financeira? Financeira, de acesso. Mesmo já sendo uma universidade pública? Sim, nós temos um fenômeno muito interessante da evasão, vinculada à falta de condições, entre elas financeiras mesmo, e muitas vezes materiais de acúmulo. A universidade pública tem uma exigência bastante efetiva. Por ser pública, ela é muito exigente. A formação exige muita demanda de esforço. E quando você chega na universidade sem determinado acúmulo, por exemplo, com uma formação básica deficitária, é difícil você dar continuidade aos estudos. E soma-se a isso uma série de fatores bastante cruéis. Moradia para quem vem de fora, alimentação, você tem que trabalhar, estudar, é difícil. E no nosso caso, e aproveito a presença do Rony, já fiz na última reunião que nós discutimos o plano diretor da cidade, volto a pautar isso. No nosso caso, em Foz do Iguaçu, o acesso, o próprio acesso à universidade material, ele é difícil. É longe. As linhas de ônibus são poucas. A estrutura para chegar na universidade é pouca, a gente pautava. Nós temos que abrir a Paraná até a Tarquínio para poder ter maior fluxo. E ônibus direto. E ônibus. Transporte público em Foz é terrível. É pior do que em capital. E isso dificulta, é mais uma pedrinha nesse muro de dificuldades. Nós temos, e eu acredito muito nisso particularmente, que cada vez mais buscar mecanismos de trazer a comunidade para o interior da universidade, para que essa universidade sinta as limitações e busque na comunidade alternativas de entender a realidade e facilitar o acesso. Acredito que a comunidade, por isso a essência do fórum, é a parceira necessária para fazer a universidade funcionar melhor. E estamos investindo nisso. Espero ter outras oportunidades para pautar as demandas aqui que nós estamos fazendo de trazer a universidade, a comunidade para dentro da universidade. Com certeza. Calé, você tem alguma pergunta para o seu diretor? Professor, falando nessa questão, o senhor até colocava que a universidade não é uma ilha, mas até agora, nós já falamos aqui muitas vezes, não vemos a universidade se integrando com a comunidade realmente. Eu acho que a Unila começou isso muito forte na cidade, é possível que cresça. O senhor acha que a criação desse fórum é o pontapé inicial e que pode vir outras ações fazendo a integração da universidade com a comunidade? Eu tenho certeza da perspectiva da vontade e muita esperança da perspectiva humana. Eu tenho muita esperança que o fórum seja um canal de comunicação para nós sairmos dos muros da universidade. E veja, falávamos aqui da saúde. Nós temos em Foz, no campus de Foz, o primeiro mestrado na área de saúde coletiva, pensado para produzir conhecimento na área de saúde pública e voltado para a tríplice fronteira. Então, nós estamos, do ponto de vista científico, fazendo a nossa parte. Só que esse ponto de vista científico não pode ser tão estanque das relações com a comunidade direta. Assumindo a gestão, eu assumi a gestão do campus agora em janeiro. Uma das primeiras visitas institucionais foi na prefeitura, justamente, pautar algumas questões que eu acredito que são muito facilitadoras de fazer a integração da universidade e sociedade. Entre elas, eu pautava com o prefeito. Nós precisamos de uma unidade de saúde lá dentro do campus. Aquela região ali, o posto de saúde, a unidade de saúde básica do Cidade Nova, ela é abarrotada. Quem é usuário sabe. Nós temos condições, nós temos espaço, temos vontade para que tenha uma universidade dentro, uma unidade de saúde dentro do campus. Do mesmo modo, a creche que está bem mais encaminhada. Nós já temos aí sinalizações, emendas parlamentares para construir o prédio e a prefeitura assumiu a demanda de fazer parceria. Eu acredito que esses mecanismos são importantes. Mas, nós, enquanto universidade somente, não temos a força de gestionar junto ao poder público que isso seja uma demanda efetiva. Precisamos dos usuários, ou seja, da comunidade, para que pautem junto ao poder público tais necessidades. E, por isso, o fórum é um canal muito importante. Eu acredito que ele venha também no sentido de que a gente tem a ideia, mas precisa de pressão política para que essa ideia aconteça. E o fórum tem essa natureza também de nos auxiliar nessas demandas. E como está a situação financeira da União Oeste? No início do ano, até chegou a se cogitar greve? Estou ouvindo de novo conversas que pode ter greve. Como está essa situação? Está caótica a imagem do município, a situação financeira das universidades estaduais está também muito difícil. Nós temos um orçamento de custeio muito aquém do que nós gastamos. Desde o começo do ano, nós estamos fazendo um trabalho do básico, do básico, para não fechar as portas. Nós não temos investimentos, nós não temos melhorias. E o pior é que você falava da deterioração das obras. Nós temos lá obras paradas, mas também temos uma realidade que é do município como um todo. Os prédios que são velhos, cada vez, se você não conserta, cada vez vão ficar mais velhos. Mais caros. Sim. E essa é a nossa situação. Nós temos para manter o básico funcionando, mas não temos para fazer uma reforma, por exemplo, estrutural no telhado, que tem muita goteira. E isso, cada dia que passa, vai comprometendo mais estrutura. O que a gente poderia consertar com 100 mil reais no começo do ano, se fica o ano todo sem consertar, quando vai chegar no ano que vem, se chegar um dinheirinho, se chega os 100 mil que precisava, vai precisar de 300, porque a infiltração tomou conta e assim por diante. Então, nós estamos nessa situação e tem um agravante aí, que é a veiculação dessa possibilidade de greve, que o governo do estado mandou a LOA, a Lei Orçamentária Anual, para a CNDEA, para ser votada, sem o aumento da data base acordado durante a greve do ano passado. E esse é um fator que preocupa a classe do professorado e a mim preocupa um pouco mais, que socialmente se veicula. Não, olha, no momento de crise, todo mundo tem que apertar os cintos. O que eu falava da questão das reformas cabe aqui também. Não é o trabalhador da educação básica, o professor com o seu reajuste de 8, alguma coisa por cento, que arromba o estado. Não, não é esse profissional. A gente tem que estancar no contexto geral. Outras classes de servidores públicos, como por exemplo o judiciário, tiveram seus aumentos garantidos e tem auxílio de moradia e assim por diante. Vocês estão vendo, vocês da imprensa mais do que eu, aquela movimentação com o grupo Gazeta do Povo sobre as denúncias do auxílio de moradia. Nós, se quisermos fazer um racionamento de apertar os cintos, tem que ser feito no conjunto do estado paranaense, não só para determinada classe. E isso que tem influenciado na pauta da possibilidade de greve, que não é só das universidades. Eu acredito que entra a educação básica, os servidores públicos como um todo. A pauta principal é esse movimento que os deputados, estivem em Curitiba anteontem, retiraram de pauta pelo menos essa semana. Porque eles também estão preocupados com um momento político eleitoral e não querem arcar sozinhos com essa responsabilidade de votar uma legislação que vai colocar um contingente bastante grande contrário a ele. Esse é o momento que atravessamos e é importante dizer para a comunidade que a lição de casa nós temos feito. Não queremos com essas indagações dizer que os funcionários públicos ou a universidade não estão fazendo a contribuição para a questão da possível crise. Estamos sim, reduzimos custos enormemente, estamos freados do ponto de vista do aumento da expansão da universidade, que para nós é uma questão complicada. Por exemplo, temos curso... A CIF entrou em uma campanha alguns anos atrás sobre o curso de medicina para Foz do Iguaçu. Veio o curso para a UNILA, mas na mesma medida veio o curso de medicina na Unioeste, na universidade que eu trabalho, que é multicampo, para Francisco Beltrão e o de Foz do Iguaçu. Não, não veio. Esse recrudescimento da universidade tem sido feito e tem penalizado a sociedade como um todo. Se nós não temos mais cursos novos, e eu digo isso no campo, o da saúde principalmente, nós precisaríamos ter mais cursos para ajudar o curso de enfermagem da Unioeste de Foz do Iguaçu. E não temos ampliado. Temos feito, então, a nossa cota de participação e contenção da crise, desde a economia interna até também essa ausência de crescimento, de possibilidades de contribuir. E essa situação, então, ela precisa ser resolvida no conjunto da obra. E uma outra coisa que nós precisamos pautar é a discussão pública de orçamento. O Estado do Paraná, como o Estado do Pará, são, nesse momento, na federação, os únicos estados que estão com as contas avitares. Nós temos uma série de problemas, ligamos a TV, vemos o policial do Rio de Janeiro sem receber, os professores da Bahia sem receber. No conjunto da nação, nós temos hoje dois estados da federação que estão com as contas no azul e o Paraná um deles. Então, eu acredito que nós temos que priorizar algumas demandas. E, no meu entendimento, vou puxar a sardinha para a minha brasa, a universidade tem que ser, de fato, valorizada. E não desvalorizada, nesse momento, que nós contribuímos com o desenvolvimento social, político, econômico, inclusive, dessa região. Muito bem, professor. 12h30 agora. Rony, amanhã para... Ah, hoje, né? Hoje, hoje, no final da tarde. Meio final da tarde, né? A votação para a abertura. Não, o Codefos se articula em alguma coisa para essa votação? A gente acompanha, nós vamos estar presentes, justamente seguindo o que essa nossa carta preconiza. A gente quer dar apoio para que as instituições constituídas para resolver os problemas que estão aí, façam a sua parte. Tanto o Ministério Público, quanto a Polícia Federal e agora a Câmara de Vereadores. que seja feita com os dados que tem, com as provas que tem, que sejam tomadas as decisões necessárias para que o município volte, né? E não pare dúvidas sobre pessoas que não têm nada a ver, mas os que são culpados realmente que tenham arcado aí com a demanda que for necessária pelas atitudes que tomaram. Codefos entende que o afastamento do prefeito é necessário nesse momento? Não, bom, isso não é nossa função. Nós vamos acompanhar o processo para que cada pessoa que foi eleita para isso, como nós estamos falando, que tome a sua posição. E depois disso a gente vai ver qual é a posição do que sair de hoje à tarde. Muito bem, acho que o pior é não ter posição, né? Exatamente. Tem um vereador nesse momento que não sabe. Por isso é a nossa carta, porque nós éramos cobrados, não é por omissão, não é a nossa função de Codefos tomar uma decisão nesse momento. Mas a gente não quis passar por omisso, porque toda a comunidade clama por decisões. Então essa carta foi justamente por isso. Sem tomar posições, mas apoiando as instituições que foram contempladas para fazer essa parte, desde a justiça, da ética e da moralidade da política de Foz do Iguaçu. Muito bem, Rony Temp, obrigado pela participação. Professor Fernando José Martins, obrigado também pela presença aqui. Voltem mais vezes. A cultura de Foz está apresentando o programa Contraponto, a voz do povo. Contraponto, a voz do povo.